A Dikei fez uma revelação aos seus seguidores através do Instagram. Ela estava respondendo perguntas aí dos seus fãs, até que um deles perguntou se ela pretendia ter filhos. Perguntou, e ela disse que é um sonho dela, ela quer sim ter filhos. A Dikei? A Dikei, é. A Dikei? A Dikei eu pergunto. Vamos ver, olha lá. Vamos lá, ela falou bem assim, ó. Olha, pra quem não sabe, é um dos meus maiores sonhos ter gêmeos. Peço todos os dias a Deus, para quando for na hora certa, me conceder essa benção. Ah, que bonitinhos, né, gente? Lembrando que a Dikei entrou aí para a lista de celebridades que reverteram alguns procedimentos estéticos. A gente mostrou tudo aqui sobre ela, né? E parece que ela está realmente numa nova fase da vida e da carreira. Quem sabe, né, gente? Tomara que ela tenha mudado. Esse ano, será? Está mais quietinha. Ah, eu acho que não, hein? Menos chata. Vocês acham que vem bebezinha? Está mais bonita, sem os excessos. Achei mais bonita, sem os excessos. É, está mais natural. É, é isso aí. Vamos melhorar, né? Ela quer ter filha de Dikei. De Dikei que ela quer ter filho de Dikei. Às vezes ela só quer uma produção independente, ela quer ter filho. É, ou está esperando eu chegar o príncipe encantado. De quem? Você quer de quem? De quem que ela quer ter filho? De quem? Ela quer ter filho, ela quer ter filho e quer quando que vem. Eu quero ter boletos pagos. Melhor coisa. E quem também revelou o desejo de ser mãe foi a Lécia. A Lécia. A Lécia foi questionada aí, né, sobre essa possível gravidez. E disse que sim, tem muita vontade de ser mãe. A Lécia disse bem assim, eu quero ter dois filhos. Estou com esse pensamento de ser mãe na cabeça, é algo que eu quero muito. E é estranho falar disso, né, sem estar grávida, mas é um pensamento que está bem mais firme comigo agora. Então ela declarou sim e pretende ser mãe. Ela vai ter que esperar, né? Ela vai ter que esperar, porque o Guimê está lá preso. Ele está confinado lá. O Guimê está lá no BBB. Vai ter que esperar, Lécia. Vai ter que esperar, Lécia. Vai ter que esperar o Guimê sair, né, Lécia? Claro que é lá de esperar. Ah, e a gente ganha por fofoca? A gente ganha por fofoca. Então vamos fazer mais uma. Graciane Barbosa também falou sobre ser mãe, gente. Eu, como é? E contou o motivo de adiar mais uma vez os planos de ter filhos. Isso mesmo. Sabe o que ela fez? Jogou a culpa no marido. Jogou a culpa no belo. Aí, ó. Disse que ele quer esperar um momento mais tranquilo na vida profissional para ser pai. A Graciane declarou que o artista se sente frustrado por ele não ter conseguido acompanhar a criação dos outros quatro filhos por conta do trabalho. Não conseguiu ser um pai presente. E ele deseja ser mais presente quando a Graciane for mãe. Pode rir, Judit. Isso é papo de nova mulher. É igual o Zezé que ela vem lá também. Não, é papo. Isso é tudo papo. O cara teve quatro filhos. Não cuidou dos quatro. Vai cuidar do próximo. Para, velho. Ah, do quinto. Ah, para. Quatro chance. Ô, Belo. Para. Não vai, não. Apaga as contas primeiro. Não vai, não. O que que o Belo respondeu? Tô dando calote, né, Graciane? O Belo falou aqui. Isso que foi ele. Não vai, não. Não vai, não. Ele tava falando. Bom, a Musa Fitness, ela disse bem assim, abre aspas. Eu já quero muito, mas acho que depende de tudo conspirar a favor. Estou muito mais parada e consigo me organizar. Mas a parte profissional do Belo, de repente, explodiu. Fecha aspas. É, tá trabalhando muito. Acho que na verdade é uma frase contrária, é implodido. Explodiu, né? Ela falou isso para a revista aqui. A Graciane contou também, quando eles tiverem um filho, que os dois possam viver isso juntos. Falou bem assim, ó. Deus prepara coisas que a gente não espera. Quando for um momento ideal e Deus permitir, teremos com certeza. Então eles querem ter filho sim. E já tem até nome, já. Qual que é o nome? Se for menino, vai ser gribelo. Por que gribelo? Não, se for gribelo. Ah, vai, gente. Mentira. E se for menina? Grava, grabilane. Grava? Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Pode ser marmita. Ah, eu sei o nome. Se for menina, vai ser creatina. Creatina. E se for menino, whey protein. Sim. E vocês estão fazendo bullying. Não, é? Não, claro que não. Só sugerindo o nome. É, estamos sugerindo o nome. Com bom humor. Eu acho que ela não vai ter filho, não. Ela está preocupada. Imagina, vai estragar esse abdômen todo sarado, rasgado dela, gente. Uma vida inteira para deixar a barriga desse jeito aqui, ó. Daí vai engravidar, vai perder tudo. Ó, Graciane. Você é Graciane 39? Sei lá, Dilemado. Isso, se essa barriga dela esticar, né? Dá um bug lá, acho que é 39. Graciane não tenha filho, porque se você não tiver filho, o mundo fica mais belo. A gente deseja felicidade para todos.